Quarta-feira Santa, convidamos o padre Álvaro Ferreira, vigário da Catedral de Januária, para um momento de reflexão. Acompanhe. Querido irmão, querida irmã, estamos reunidos nesta manhã, desta quarta-feira santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui estou, querido irmã, querida irmã, padre Álvaro, vigário paroquial da nossa Catedral de Nossa Senhora das Dores, para te convidar, de coração te convidar, a você, sua família, um convite que estendo a toda a nossa comunidade paroquial, a todos quantos possam nos acompanhar pelas mídias sociais, especialmente pelo Facebook, nos momentos de oração, de celebração, tão importantes para a nossa vida de fé, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso testemunho nesses dias tão difíceis. Estamos vivendo a Semana Santa do ano de 2020, uma Semana Santa que nos convida a abraçar Jesus com Maria, com a Igreja, viver profundamente o mistério da cruz, mas com ele celebrar de maneira fervorosa, de maneira intensa, o mais importante, sua morte redentora, sua ressurreição, a sua glória, a glória que ele partilha conosco, os seus irmãos, a sua igreja. Hoje, quarta-feira santa, irmãos e irmãs, tradicionalmente é o momento de refletirmos, vivermos, vivenciarmos este momento dolorosíssimo do encontro do divino Filho Jesus Cristo, do Cordeiro sem mancha, do Santo dos Santos, carregando a sua cruz, humilhado, desprezado, maltratado, coroado de espinhos, que se encontra ao caminho do Calvário com a sua Santíssima Mãe. Nos convida, irmãos e irmãs, este dia e esta estação da Via Sacra a uma profunda reflexão sobre o mal que está no mundo, sobre o mal que está nos corações, sobre também, especialmente, todo o amor de Jesus, que não veio para condenar e não condena todo o amor do coração da Mãe, com as suas lágrimas, com a espada que transpassa o seu coração, mas com a sua fé e a sua confiança. Maria é Mãe das Dores que confia no Pai até o fim. A última palavra será a palavra do Pai e ela espera até o fim esta palavra. É modelo de fé, é modelo de confiança, é modelo de esperança. Nesta Quarta-feira Santa, em que a palavra de Deus, o profeta Isaías, nos tem uma mensagem maravilhosa, nos dizendo que o Senhor nos dá uma língua sábia para transmitir mensagens de esperança e consolação para o povo sofrido. Mas o mesmo profeta nos diz que este Senhor de misericórdia nos dá ouvidos atentos para que possamos ouvir como discípulos, compreender e com a nossa língua, uma língua sábia, transmitir esta palavra de sabedoria, de consolação e de esperança, especialmente nesta Semana Santa de 2020, irmão e irmã. O Santo Evangelho desta Quarta-feira Santa, capítulo 26 de São Mateus, é a preparação para a celebração da última Páscoa, da Ceia dos Judeus, que Jesus celebra com os seus apóstolos. Amanhã, quinta-feira Santa, será a celebração da Ceia do Senhor, do Lava Pés, da Instituição da Santíssima Eucaristia, do Sacerdócio. E o Evangelho de hoje nos fala desta preparação. Mas antes, os primeiros reciclos nos traz uma informação tão triste, uma informação tão lamentável. Um dos queridos apóstolos entrega Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus, o bom Jesus, continua amando a todos, todos os apóstolos, também Judas. Jesus se dá como pão da vida para todos. Jesus carrega a cruz para todos, também por aquele que o traiu, por mim, por você. E somos convidados a nos voltar para a mãe, como modelo de esperança, de confiança e de fé. Não compreendemos tudo, Senhor, mas confiamos, porque vós sois fonte inesgotável de amor e misericórdia. E o que pedimos, Jesus, nós reclamamos todos os dias, e mais intensamente nesta Semana Santa, e mais intensamente cada dia, como nesta Quarta-feira Santa, Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. Jesus, dá-nos a confiança de Maria, Mãe das Dores, para que com ela possamos aguardar a aurora da ressurreição, para que com ela possamos nos alegrar com a vitória da ressurreição. Ressurreição que nós celebramos, tomando posse da vida nova em nosso corpo, vencendo as enfermidades, vencendo as doenças, vencendo o medo, vencendo todas as ameaças à vida, celebrando o amor, celebrando a fraternidade, celebrando a união dos corações daqueles que, para além da cruz, verdadeiramente proclamam, Jesus está presente, porque o Pai é que tem a última palavra. Ele nos ama, nós o amamos, nós nos amamos, e deste modo, a Páscoa vai estar sempre presente em nossa vida. Revivamos estes momentos, caminhemos com Jesus, permaneçamos com Maria, Mãe das Dores, e cheguemos à Santa Páscoa, com a vida, com a fé, e com o testemunho renovados. Te convido, querido irmão, querida irmã, convide a sua família, reúna a sua família, pelas mídias sociais, de um modo especial, o Facebook, a acompanhar conosco, a partir das 18 horas, desta Quarta-feira Santa, a meditação, da Estação da Via Sacra, do encontro do filho, com a sua querida mãe, da Virgem Santíssima, Mãe das Dores, com o seu querido filho, com a cruz às costas, e, em seguida, a Santa Missa, em nossa Catedral, de Nossa Senhora das Dores. Participemos, acompanhemos, vivamos este momento, para depois passar, para a próxima estação, para o próximo momento, tão importante, que é o da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa. Deus te abençoe, Deus te guarde, que dê vida e saúde, e aumente sempre a sua fé, a fé da sua família, a fé da Igreja de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.